e salve galerinha estamos sendo que mais um vídeo para nosso canal seja bem vindo a você que é inscrito e você que está aqui visitando o canal pela primeira vez está visitando a primeira vez cara como foi nossos conteúdos for que você goste se inscreva-se aí no canal beleza no vídeo passado apresentei essa colheitadeira da valtra certo para mais informações desse mod certo eu peço que você veja o último vídeo que apresentei o mod que vai estar na descrição do vídeo e também no final desse vídeo beleza bom o mod que vou apresentar para vocês vai estar aqui na categoria de trator de tratoris tratoris grandes certo e aí está o problema é esse valtra também certo se volta bh porém é o seguinte esse mod na hora que você vai apanhar algumas configurações aqui tudo mais ele começa a dar uma travadinha certo mas nada que infringe aí na sua game play ou quando você for jogar certo é aqui no design se você mudar não vai ter nada de opções tudo mais você pode até querer mudar de cor mas não recomendo certo porque o valtra ele é assim mesmo entendeu eu nas configurações de motores mais você tem que essa opção de 180 né aí demorou um pouquinho que vocês estão percebendo 190 e aí vai demorar mais um pouco o 200 né quanto mais se aumenta ali mais potência no motor você tem 210 e aí volta para o 180 vou tá deixando esse 180 certo aí você vai ter as configurações das rodas né roda a roda normal era aquela lá mudou foi com peso nas rodas né você pode ver aqui no finalzinho aqui como é que tá ali ó certo uns pesitos nas rodas e agora vocês tem aí os pneus largos né que eu curto pra caramba também esses pneus largos tá parecendo eu e aí temos aqui mais uns pneus largos com peso que é que tá ótimo também para ter uma boa aderência e aí temos essa roda duplas né aí dessa vez a rota roda duplas traseiras entendeu essa cor de dentro você pode mudar ali nas coisas adiante e aí você tem a roda normal de novo certo vou tá pegando isso aqui sem mais delongas vamos ver eu não vou conseguir comprar o trator vamos então arrendar ele certo arrendamos vamos pegar uma bazuca original do jogo eu falei que no vídeo passado a gente ia pegar uma bazuca que eu já apresentei mas vamos pegar original mesmo que eu acho que o mod eu retirei certo vamos ver aqui uma bazuquinha deixa eu ver se essa da história mesmo é que eu não vou tá mexendo nada de configurações vamos esperar ali que tá alugando ok vamos então lá na sede né vamos lá até chegar lá amanhã mentira vamos dar um tab lá e aí está o trator certo bonito bem remodelado o link do mod vai estar na descrição do vídeo o cara nem sequer mexe no volante né ó olha só ó ó vai dar coisa mas tá bom engatamos aqui volta vamos olhar aqui pela câmera interior lá tá vendo bem modelado ó a aderência desse volta aqui não tem nada bom né os passadores individuais e vamos lá descarregar as colheitas dele vai dar um pulinho aqui beleza vamos lá vou colocar a letra N aqui para tirar a cobertura vamos chegar lá cara vamos chegar lá cara ainda vai vender daquele jeito lá naquela gambiarra que tá ali tá vendo não tem dinheiro para comprar um caminhãozinho ainda vai te vender de caminhonete se não empinar né ok beleza vamos só abrir o cano da outra colheitadeira aqui e aí e aí e aí e na vendar a volta aqui não e aí o tio tá saindo uma fumacinha aqui embaixo em que isso e aí a física para que né beleza vamos esperar descarregar aí quanto isso você não deixou o like no vídeo cara já deixa o like aí no vídeo certo aproveita para assistir as outras séries do canal também certo conto com o seu apoio tá bom não e aí o vai tio zan ae tio vambora vamos agora abrir o cano da bazooks vamos tentar centralizar ae garoto show enquanto descarrega já vamos montar aqui na nossa camioneta e a venda ali em cima cara bem pertinho mesmo lá pra cima na verdade nem ali não oi ai e a saga aqui já acabou né não é apresentam dois mods valtras tanto o trator e tanta colheitadeira e eu vou tá voltando a apresentar mapas também agora no farm 19 né mapas variáveis aí para vocês certo não vai ser somente mapa brasileiro eu tava focado somente nos mapas brasileiro deixa eu ver se descarregou tudo descarregou vambora será que o caminhonete aguenta levar isso aqui e que mentira pega hein mas vambora e aí eu vou trazendo alguns mapas diferenciado para vocês aí certo oi tá pesado cê é louco em cara e aí 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 o peso tá jogando a caminhonete lá longe Beleza, só que nós faz isso, né? Olha lá, olha, eu falei que ia empinar, empinou bonito, vai empinar de novo, olha Você é louco, hein? Será que tá pesado? Beleza, vamos despejar aí Mas galera, é bem isso, certo? Ué, só vai despejar se eu tiver dentro mesmo, tá de brincadeira, hein? Mas galera, então é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, o link do Mostra é na descrição do vídeo, certo? Avalie o vídeo com o seu like ou deslike, o seu comentário, certo? E é isso daí, entendeu? Passe nos canais, parceiro, pra tá dando aquele apoio, entendeu? E eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos E fui!